A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, sou corrupto de e-mails, não é nada a dizer, sinceramente. Esta tentativa de colagem que existiu, futebol e que se roubou nos e-mails, é absolutamente... Foi alguém de dentro do Benfica que revelou os e-mails que lhes pôs cá fora? Ou foi alguém de fora do Benfica que fez esse roubo dos e-mails? Se tem que perguntar, a Francis J. Marques recebeu os e-mails, eu não... Mas pode-nos garantir que não foi, não tem nada a ver com o que interessa... Mas já disse o que tem a dizer sobre esse caso... Não, sou corrupto de e-mails que tenho nada a dizer, sinceramente. Esta tentativa de colagem que existiu, Futebol e que se roubou nos e-mails é absolutamente... Futebol e que se roubou nos e-mails é absolutamente popular. Foi alguém de dentro do Benfica que revelou os e-mails que lhes pôs cá fora? Ou foi alguém de fora do Benfica que fez esse roubo dos e-mails? Se tem que perguntar, a Francis J. Marques recebeu os e-mails, eu não... Mas pode-nos garantir que não foi, não tem nada a ver com o que interessa... Mas já disse o que tem a dizer sobre esse caso... Mas já disse o que tem a dizer sobre esse caso... Garanta Cruz, ondulou, é isso aí... Não tem nada a ver com o que interessa... Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com os e-mails, não tem nada a ver com você. Mas há um e-mail que tiveram fin, se esquecimento, mas ainda não esquece para você... Vocêازes que você não quer o que interessa, não tem nada a ver com você. Obrigado.